Sim, na minha aldeia tínhamos dois lagares, tínhamos dois lagares, vinho não. A minha mãe dizia que antigamente na serra existiram vinhas que foram substituídas por oliveiras, mas na minha aldeia não existiam vinhas, por exemplo. O que mais tínhamos aqui era isso, oliveiras, muitas. Em Oliveira também existiram muitos lagares, mas na altura em que eu era criança já também só funcionavam dois importantes. Um particular, que ainda funciona, que agora é de um catalão, está aí no antigo convento de São Francisco, Bonet, e da Irmandade Agrária, que também tinham, iam buscar azeite ali na minha aldeia. Ali tínhamos dois, já não temos nenhum. Um até desapareceu o edifício e agora é uma praça e o outro é um restaurante. Lembro-me ainda de ver ali uma égua branca a moer e os carros de mulas que carregavam os sacos de azeitona. Lembro-me das pessoas que iam trabalhar nessa altura. que iam trabalhar nessa altura, utilizavam muito cabanejos, os cabanejos, cestos, feitos com os brotes da oliveira. Cantavam. Cantavam. E cantavam. E contavam também anodotas. É que eu, como já não pertenço a essa, eu fui estudar para fora e nunca trabalhei, não, não, eu não me lembro de ouvir aos meus pais canções que cantavam no trabalho, não. Sim, tenho uma gravação de décimas que os trabalhadores do campo, especialmente os pastores que gostavam de poesia, faziam décimas. E eu fiz um estudo de algumas décimas aqui de Olivença, os refrãs e as décimas, sim. Mas canções, não lembro que os meus pais falassem, cantassem alguma canção em casa daquelas do trabalho, não. O que sim que era mais frequente do que cantar no trabalho, era a maneira de relacionamento entre os homens e as mulheres. As mulheres no trabalho, no campo, eram muito atrevidas. Andavam sempre a provocar os homens no tema sexual, não é? Bom, assim, não muito sério, não é? Mas sempre andavam com isso e assim passavam o tempo a brincar com essas brincadeiras do sexo meio oculto, não é? As referências sexuais ali no trabalho. E eram as provocadoras, eram as mulheres. Até ouvi, em algum caso, já chegar assim a alguns extremos de entre todas apanhar um homem. Agora lembrei-me de uma coisa que fazíamos, jogávamos quando éramos pequeninos. Que era, chamavam-me uma barrela, fazer uma barrela. Eu não sabia que barrela em português, que aprendi depois, era lavar a roupa com cinza. Era fazer uma barrela em português e isso utilizava-se aqui desde sempre. Mas nós só utilizávamos para o jogo da barrela, que era apanhar um dos rapazes e apanhar muita erva e meter a erva aqui dentro da roupa. Então, no trabalho, as mulheres, na apanha da ceitura, também faziam isso a alguns homens. E claro, os homens passavam vergonha, não é? Aquele que era apanhado passava vergonha. Era assim. Isso sim conheço, de ouvir falar aos meus pais dessas coisas no trabalho. No trabalho possível. E...